A gente continua falando de música, de boa música, viu? Porque a Banda Sinfônica da UFRN vai começar daqui a pouquinho a temporada de apresentações deste ano. A gente acompanhou o último ensaio deles, confira aí. É daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na Escola de Música da UFRN. A entrada é gratuita e muitas obras foram preparadas para quem aprecia música clássica. Felizmente, a Banda Sinfônica, já depois de dois anos de estruturação de um novo projeto de extensão, está com uma organização mais definida, com mais apoio institucional, tanto do departamento quanto da UFRN, o que nos auxilia a organizar, então, uma temporada com um repertório já mais específico, com um grupo, um grupo de alunos e participantes músicos do projeto. Para a abertura da temporada 2017, o músico Amandi Bandeira foi convidado para participar de uma das peças que vão ser executadas nesta noite. Ele não esconde a animação de colaborar com o concerto dos estudantes da Escola de Música. Você tem essa possibilidade de estreitar os laços com os alunos e ainda mais artisticamente, né? Você conseguir tocar com aqueles que também estão aprendendo e estão lá empolgados com a energia da juventude e querendo fazer o melhor, fazer a arte, né? Além do concerto de hoje, a Banda Sinfônica da UFRN vai participar de várias atividades durante todo o ano. Nós teremos eventos internacionais, o evento internacional de trompa, em junho, o encontro, a conferência nacional de eufônios e tubas, no final de abril, início de maio, o encontro nacional de trompetes, no início de julho, o encontro do Rio Grande do Norte de trombones, então, é uma oportunidade muito boa, tanto para os alunos, quanto para a comunidade poder presenciar, né? poder ouvir essa sonoridade rica dos sopros e da percussão. Quem vier à Escola de Música vai poder ouvir obras como essa. A Banda Sinfônica da UFRN